Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu não vou aparecer, tá? Só vai aparecer as minhas mãozinhas E hoje eu trago aí mais uma opção de massa do docinho de leite em pó Ah, e outra coisa, tem gente que reclama que eu falo demais Mas gente, eu preciso falar, tá? Eu preciso dar algumas informações Então, se você aí tá cansado de blá 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 É só pular direto aí pro docinho, tá? Tá? Aí no canal já tem uma receita Que é a tradicional, digamos assim Que vai o leite de coco Só que pelos comentários eu tô vendo que muita gente tem muita dificuldade em fazer Eu particularmente nunca tive problema com aquela massa Tá? Eu não vendo os meus docinhos Eu acho que eu vendi uma vez só Mas eu sempre faço aqui pro pessoal aqui de casa, né? Pra minha prima e tal E nunca tive problema com aquela massa É só seguir direitinho a receita O ML certinho lá de leite de coco Que não desanda, gente, sabe? Mas enfim, eu andei pesquisando E eu achei mais três receitas aí diferentes Então eu quero testar junto com vocês, tá? Eu vou deixar aí no box de informações O link do vídeo aí da galinha pintadinha Que tem eu fazendo a receita com leite de coco, tá? Essa receita aqui que nós vamos fazer hoje É com leite condensado, tá? Então vamos lá pros ingredientes E depois desse vídeo Já tem aí uma listinha Que eu fui aí pegando das sugestões Que vocês deixaram nos outros vídeos aí De docinho de leite em pó Então eu já fiz aí um cronograma E talvez aí nós teremos um vídeo Ou dois por semana Sobre docinho Os modelados, tá bom? Essa receita aqui, gente Pelo que eu vi Ele enroladinho Rende de 20 a 30 docinhos Dependendo aí do tamanho que você for fazer Tá? Lembrando Essa quantidade É pro docinho enroladinho só Que é de bolinha, tá? O simplesinho Agora modelado Eu não sei ainda quantos que vai render, tá bom? Então Eu vou fazer essa receita aqui E depois eu vou fazer Os temas aí Que vocês vão ver no decorrer da semana Tá bom? Então Então pra essa receita Nós vamos precisar De uma De uma tigela Um bol aí que você tiver Esse daqui É só pra tirar o leite condensado Aqui tem meia xícara De leite condensado Ou meia caixinha Ou meia latinha De leite condensado, tá? Independente da marca Agora se você quiser fazer Pra vender Então eu aconselho você usar uma marca boa Tá bom? Aqui nós temos então Uma xícara de leite em pó Pode ser feito com qualquer leite em pó Tá? Eu não testei ainda Com aquele leite em pó desnatado Mas eu creio que dá certo Um xícara ou meia caixinha Ou meia latinha de leite condensado Uma xícara de leite em pó Hoje então nós vamos usar O açúcar de confeiteiro Tá? Eu tô usando esse daqui da União Mas você pode usar qualquer marca E eu ainda quero fazer uma receita Com o açúcar impalpável Tá? Creio que qualquer açúcar dá certo Tanto esse aqui O açúcar de confeiteiro Quanto o açúcar refinado Também dá Só o granulado Aquele açúcar normal Que eu não recomendo Porque daí você vai comer Vai parecer que você tá mastigando Areinha, tá? É... Então o açúcar de confeiteiro A receita hoje Com açúcar de confeiteiro E um saquinho Desses de... De guardar Coisas no freezer, sabe? Pra gente poder Armazenar a nossa... A nossa massinha O nosso docinho, tá? Se você não tiver o saquinho Você pode guardar Num pote plástico Tipo tapué Bem fechado Porque ele tende a ressecar Aí vocês vão me perguntar Com quanto tempo aí Eu posso fazer antes da festa? Bom, o docinho de leite em pó Que eu faço Que eu uso o leite de coco Eu sempre faço um dia antes Pra que ele fique bem fresquinho, sabe? Mas você pode fazer até Dois ou três dias Antes da festa E guardar Num pote fechado É... Fora da geladeira mesmo Ou se você quiser Pode até colocar na geladeira E no dia da festa aí Se a festa for à noite Você tira ele logo de manhã Pra ele... É... Ficar na temperatura ambiente Tá? Sem problema algum Mas... Esse daqui Né? Pelo que andei pesquisando O... O certo é você fazer Tipo um dia antes Da festa Ou até mesmo No dia da festa Tá? Pra ele ficar bem Fresquinho Porque... Gente, eu não sei ainda Mas parece que ele resseca um pouco Então... Nós vamos fazer agora Eu também vou descobrir junto com vocês Tá? Mas então é isso Se alguém aí tiver alguma sugestão De docinho modelado Deixa aí nos comentários Tá bom? Deixa aí que eu vou anotar E eu vou tentar fazer antes Porque não adianta eu fazer de qualquer jeito Tá? Eu gosto de vir aqui E trazer uma modelagem É que seja simples Fácil Até mesmo pra quem nunca mexeu com massinha Poder fazer o docinho E deixar aí a sua festa mais bonitinha Tá bom? Se for possível Então Com certeza Eu vou fazer Tá? Se não me engano Aí já tem na lista Eu acho que umas Oito ou nove Oito ou nove temas E tem uns temas aí Que tá bem em alta E que eu quero tá passando pra vocês Tá bom? Vou deixar aí também No box de informações O link de todos Os vídeos de docinho Tá? Vou criar uma playlist Eu acho que já tem Mas eu vou deixar aí pra vocês Tá bom? Então Bora lá Primeiro você vai colocar O leite em pó Aqui Tá? Gente, aqui não tem segredo E colocar o leite condensado Aqui em cima Assim É bom você usar um pão duro Gente Que vocês podem Usar até a última gota De leite condensado Sabe? Não vamos desperdiçar Né? Aqui Agora Com o pão duro mesmo Eu vou mexer Até Ele vai formar Uma massa Meio grudenta Sabe? Eu vou mexer um pouquinho aqui Daqui a pouco Nós vamos ter que Colocar a mão aqui mesmo Tá? Lembrando o que? Lavar muito bem a mão Certo? Olha Vai ficar bem Grudenta Essa massa Vamos mexer com a mão Agora Gente A minha mão tá limpinha Tá? Eu recebi alguns comentários Em outros vídeos Que Ah Por que que ela não corta a unha? Gente Gente A minha unha tá bem curtinha Tá bom? E Vocês sabem, né? Que pra mexer com docinho Você tem que tá com a mão Muito bem limpinha Olha só, gente Vai ficar tudo assim mesmo Tá? Vamos Mexer Muito bem Essa primeira etapa Não tem como Ela vai grudar na mão Vai virar um negócio Opa Olha só Como é que ela fica Ela fica bem grudenta Tá? Agora eu só vou lavar minha mão Pra eu poder abrir o leite O açúcar ali Que eu esqueci de abrir Mas tudo bem Eu só vou abrir E já volto Pronto Aqui tá o açúcar Olha só Ele é bem fininho Dá pra vocês verem aqui Ele é bem fininho mesmo Tá? Pessoal Aqui o açúcar de confeiteiro Ele é meio a olho Tá? Você vai colocando aqui Até A massinha Ficar bem macia E desgrudando Totalmente da mão Tá? Eu coloquei aqui Meia xícara Só pra gente ter uma base Mas vamos ver Se a gente vai usar tudo Então a gente vai colocar Aos pouquinhos Tudo bem? Então Vamos lá Na hora de sovar A massinha Sempre dá uma esticadinha Nela assim Olha E volta Estica E volta Aí dá pra vocês verem Que ela tá bem ainda Ó Tá meio que grudando Ainda na mão Então Vamos lá Pegar mais O importante é você sovar Sovar e sovar Tá? Olha só Tô sovando Não sei se dá pra ver Aqui Dá a impressão Que ela ainda tá Meio que grudando Na mão Então eu vou colocar Mais um pouquinho De açúcar Então gente Não tem erro aí Tá? Na receita de vocês É só vocês Ir acrescentando o açúcar Não se preocupe Que não vai ficar Muito doce Tá? Até porque esse açúcar Aqui ele não é muito doce Não Então vai acrescentando O açúcar E vai Sovando É Agora eu vou Dar uma lavadinha Na minha mão Tá? Façam isso também Na casa de vocês Aqui ó Que ficou coisinhas Assim Grudadinha Eu vou dar uma lavada E vou dar mais uma sovada Pra ver Se tá bom ou não Bom A mão já tá limpinha De novo Então agora vamos Sovar Pra ver se ela vai grudar Na mão Ou não Bom A minha aqui Ela já não tá grudando Mais na mão Tá? Olha só Não tá grudando mais Só vou pegar um prato Pra gente colocar ela agora Agora Aqui na minha massinha Olha só Sobrou bem pouquinho Deu quase meia xícara Deu bem pouquinho Até poderia colocar esse aqui Mas como ele já não Tá grudando mais Então eu não vou usar Dá pra vocês perceberem Olha que a massinha Ela fica bem brilhante Tá? E Não vai grudar na mão Deixa eu só pegar uma bolinha Aqui pra gente fazer Aí cada vez de pegar A A porção que você quer Dá mais uma sovada E vamos fazer uma bolinha Aqui Pra ver Os outros vídeos Também me perguntaram O que foi que eu passei na mão Porque ela fica brilhante assim Né? Mas eu não passei nada não É a gordurinha dele mesmo Tá? Esse daqui até que tá bem menos Mas No vídeo que eu faço Com leite de coco Ele fica bem mais brilhante Então não precisa passar nada na mão Porque ela não vai grudar Tá? Então olha só que docinho bonito Gente Deixa eu só dar uma partida aqui agora Olha só Ele fica bem maciozinho Tá? Não vi diferença alguma Desse docinho Para o docinho que vai com leite de coco Também deu super certo Deixa eu deixar esse aí de lado Agora então A gente vai pegar O nosso docinho E vai colocar então Ou num saquinho Ou num potinho Plástico Com tampa Tá? Porque esse daqui Ele não pode Ressecar Certo? Então Essa quantidade Essa massinha aqui Naquele tamanho Que eu fiz pra vocês A massa diz Que rende De 20 a 30 docinhos Eu acho que se fizer menorzinho Acho que rende até mais Tá? Lembrando Enroladinho Sem detalhe algum Agora então No próximo vídeo É... Já vou adiantar Vai ser no tema safari Tá bom? Então nós vamos usar Esse docinho mesmo Aí eu vou tingir com vocês A massa E fazer Acho que 3 3 ou 4 modelinhos E daí No próximo vídeo Então tem mais modelinhos Então No tema safari Nós teremos Dois vídeos Ok? Então nós vamos fazer Com esse docinho Agora Tá? Então é isso pessoal Espero muito aí Que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo E não é inscrito no canal Se inscreva Dá uma olhadinha aí Nos outros vídeos De docinho E compartilha o vídeo É... Avalie o vídeo Dá aí seu joinha Eu vou ficar muito feliz E também ajuda A divulgar o canal Tá? Pra que ele cresça Cada vez mais E eu possa aí Trazer mais coisinhas Pra vocês Tá bom? Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Ah, e outra coisa Reclamam que eu não Respondo mais O... Os comentários aí Dos docinhos Mas gente Se você fez uma pergunta E eu não respondi Dá uma olhadinha Nos comentários Que com certeza Sua pergunta Já foi respondida Tá? Eu também quero fazer um vídeo Só com as dúvidas Mais frequentes De vocês Lembrando que eu não Sou doceira profissional Eu não faço Docinho pra vender Pra fora Eu faço mesmo Somente aqui pra casa E pra família Tá? Mas eu faço aí Um vídeo Se vocês quiserem Apenas respondendo As perguntas aí Que vocês deixarem Aqui nesse vídeo Tá bom? Então é isso E eu espero vocês Aí no próximo vídeo Tá? Beijão a todos E tchau, tchau